Então, o teu nome é Rainer? Rainer. E este é o Bertol. Oh, olá, Bert... 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 Será que podemos chamar-te Bert? Por favor, não me chame isso. Eu prefiro Bert. Não, não prefiro. Estou confuso. Não é assim tão difícil. Eu sou o Rainer e ele é o Bert. Não, não sou. Isso ainda ajuda mais eu a ficar confuso. O meu nome é Bertol. Eu não vou com outro nome. Ah, ok. É Rainer e Bertol. Sabes o que mais? Podes começar a chamar Bert se quiseres. Bem, é tarde demais. Quando ele tenta dizer o nome, ele fica preso a ele. Desculpa lá. Ei, Mikasa, vem conhecer o Rainer e o Bertol. Estes gatos têm nomes bem esquisitos. Só para entrar a brincar comigo. Deveias-te começar a chamar Bert. Ei, que tal, esta é melhor que calares a puta da tua boca, Rena Rainer.